Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer esse vídeo para compartilhar com vocês as minhas compras da semana Como eu já pus num vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui por cima Qual a minha opinião sobre comprar por semana está dando super certo E tanto que eu estou podendo comprar coisas diferentes Hoje nós fomos em outro supermercado, que não é muito próximo da minha casa O nome do mercado é bem barato Algumas coisas estavam em conta, outras não Lembrando que eu só estou comprando o que está sendo necessário durante a semana O que eu não comprei é porque eu já tenho E realmente nós estamos conseguindo, dentro do nosso orçamento Fazer uma compra para a gente que está sendo boa Hoje eu pude comprar produtos de melhor qualidade E é isso Lembrando sempre que esse vídeo eu faço para poder comparar preço Mostrar marcas novas As meninas que gostam de interagir com os vídeos Com o vídeo de compra Eu espero que vocês gostem Eu vou mostrar agora para vocês tudo o que eu comprei, tá bom? Mas antes de mostrar, eu vou pedir que você deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho para receber novas notificações Aos amigos que estão chegando Sejam muitos bem-vindos E aos que estão comigo, meu muito obrigada Vou mostrar as minhas compras para vocês Eu vou começar pelo produto de limpeza Eu comprei o Surf, esse sabão em pó de 1kg Estava R$ 4,19 Eu achei muito barato Comprei essa Pastoral B Estava R$ 1,69 Esse Lipex aqui que é pedra sanitária Foi R$ 2,19 Dois sabonetes Rexona Foi R$ 0,99 cada um Estava R$ 0,19 mais barato que no outro mercado E eu comprei 2 detergentes da IP Esse eu nunca tinha comprado Ele é capim-limão Eu não usei, mas o cheiro é muito gostoso Aí comprei 2 Saiu R$ 1,39 cada um Tá? Aqui eu comprei Pão francês Foi R$ 5,54 Comprei 10 pães E comprei 6 pães integral Francês também Foi R$ 3,84 Aqui não tá focando Aí de verdura eu comprei Tomate Foi Tomate R$ 6,81 Comprei banana R$ 3,00 Não, R$ 2,27 Estava R$ 1,99 o quilo A cebola Que agora virou preço de ouro O quilo lá Estava R$ 5,99 Esse pouquinho aqui Deu R$ 3,41 Comprei batata doce Foi R$ 1,54 Acho que é R$ 1,56 Comprei cenoura Que o José quis pegar Estava R$ 2,99 O quilo deu R$ 1,26 Comprei alho Também Estava lá R$ 19,99 o quilo Comprei 4 cabeças de alho Deu R$ 4,16 Comprei 2 salsinhas e cebolinha Deu R$ 2,49 cada um Comprei pepino japonês Que eu gosto muito O José também Deu R$ 1,76 Estava R$ 3,99 o quilo E comprei quiabo Que foi R$ 2,99 Essa bandejinha Aqui de carne Porque eu só comprei Para complementar Eu comprei esse Acho que era queijão Queijo fresco Deu R$ 4,70 R$ 200 gramas A mortandela da Ferdigão Lá que estava muito barato R$ 0,86 O quilo estava R$ 8,99 Eu comprei 585 gramas Deu R$ 5,26 Comprei essa azeitona Para o José R$ 5,40 Comprei esse pão de queijo Eu achei muito barato Para lanche Para o Lohan Comer de manhã Para ir para a escola Ou também Foi R$ 7,90 Comprei músculo bovino Esse Deu R$ 1,26 Deu R$ 17,43 Comprei Comprei Lagarto Deu R$ 11,96 Carne está bonita A carne de lá é bonita E comprei também Esses nuggets Deu R$ 7,91 Um quilo Eu achei bem barato Ele é sabor queijo Bem gostoso Aí aqui Agora de Ah e comprei ovos também Que essa cartela Em qualquer lugar É quase R$ 9 Eu paguei R$ 5,99 Comprei 2 quilos de trigo Foi R$ 1,99 Dessa marca Que eu nunca usei Mas é tipo Um tradicional Farinha de trigo Da Coca Mar Mas eu já ouvi falar Um fermento R$ 0,99 Comprei feijão preto R$ 3,99 Milharina R$ 2,19 Sal R$ 1,49 Eu comprei essa massa De pastel Da massa leve Olha só Quanto eu paguei R$ 0,75 Aí comprei 3 Cada uma R$ 0,75 O molho da Heinz Em qualquer lugar Aqui em São Paulo É R$ 2,89 Se eu comprasse 3 Do tradicional Ia para R$ 1,69 Achei muito barato Comprei 1 quilo Desse arroz integral Namorado R$ 2,99 2 pacotes de macarrão Desse ninho Com ovos Foi R$ 2,19 Achei barato também Comprei um savão De alho R$ 2,90 Comprei esse vinagre aqui Da Belmont Foi R$ 0,89 A margarina Da Vigor Foi R$ 3,79 Comprei também Dois óleos de milho R$ 3,99 Em qualquer lugar Aqui é mais de R$ 6 Foi bem barato Outra coisa que valeu a pena Foi o palmito Eu comprei esse palmito Ele é bom Ele é da Cristalina Ele costuma ser mais de R$ 10 Eu comprei por R$ 7 Não, por R$ 8 Desculpa Comprei dois vidros Dois vidros de palmito E o leite da Hércules R$ 2,39 Então assim Algumas coisas É o mesmo preço Que o outro mercado Mas Fora que eu achei Bem em conta As coisas Bastante coisas A José não gostou muito Mas eu gostei Valeu a experiência Da gente ir em outro mercado Eu não gravei lá Porque a minha câmera Estava descarregada E não ia dar Para me levar lá Mas uma outra oportunidade Que eu for Eu vou querer gravar Para mostrar para vocês É um mercado muito grande E muito bom Ele é bem conhecido Aqui em São Paulo Na Zona Leste O nome é bem barato Eu vou agora Mostrar para vocês Quanto que eu gastei Comprei bastante coisa Vocês estão vendo O valor que eu gastei A nossa meta por semana É R$ 200 Deu Deixa eu ver Mais o que seja Deu R$ 201,77 Mas eu vou deixar por aqui O valor total Tá E realmente A gente está conseguindo Passando R$ 2 Ou R$ 3 A gente está conseguindo Dentro de um Do limite Fazer o que a gente Se propôs a fazer E a gente está gostando De comprar dessa forma Por semana Então até hoje Está dando certo Para a gente Eu quis compartilhar Com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Agradeço o carinho De todos Gostaria de pedir Que vocês comentassem Comentassem aqui O que vocês acham Como que está o preço Na região de vocês Ajude O canal Com o like Porque está ajudando Eu nunca falei disso Mas eu já recebi Um valor Do YouTube E agora Eu vou Logo mais próximo Eu vou agora Regularizar Um documento meu Que eu já estou fazendo isso Vou receber de novo E vocês vão estar me ajudando Então eu gostaria de pedir Que vocês compartilhassem Os vídeos Indicassem o canal Para os amigos Muitos sabem Que eu não trabalho Fora E hoje O YouTube está Me proporcionando Essa oportunidade Eu com 42 anos De uma nova profissão Eu estou pegando O YouTube Como uma profissão E também Porque eu gosto De gravar Já recebi Muitos comentários Que gostam Do meu canal Assim como tem pessoas Que não gostam Mas é mais positivo Que negativo E isso está me motivando E eu recebi Uma mensagem Do YouTube Que eu vou receber O dinheiro O meu segundo pagamento E eu fiquei muito feliz E isso foi Algo gratificante Para mim Então eu gostaria De pedir Que vocês pudessem Me ajudar nessa parte Porque hoje O YouTube Está se tornando Uma profissão Para mim Tá bom? Muito obrigada Pelo carinho de todos Um grande abraço E fiquem com Deus E fiquem com Deus E fiquem com Deus